Quer construir a sua piscina sem gastar muito dinheiro? Então você está no lugar certo. Eu sou Clodomiro Valeiro e trago mais um vídeo de construção de piscina para vocês. Dessa vez é a piscina aí do amigo Márcio Toledo. Ele fez a piscina e mandou as imagens aí para a gente desde o comecinho, desde a escavação até o final da piscina, até a conclusão, até quando deixa ela cheia de água, prontinha para ser usada. Então você assistindo esse vídeo, você vai conseguir acompanhar aí todo o passo a passo desde o início mesmo até o final e assim você vai conseguir fazer a sua piscina. E é claro, através da assessoria que a gente dá aí também, né? Eu vou deixar aqui para vocês o número do meu celular para caso você precise de alguma ajuda aí na hora de fazer a sua piscina, eu me coloco à disposição. Então acompanhe você também do começo até o fim, faço o orçamento para você, tudo gratuitamente. Basta você ser inscrito no canal da gente e se quiser também ser membro do canal, isso ajuda também. Mas então vamos lá, vamos ver aí as imagens da construção, desde o comecinho até o final. Essa piscina, ela foi feita em bloco estrutural, né? Ela não tem vigas nem colunas, é tudo grauteado, né? Porque é tudo estrutural, é uma construção estrutural. Fez no bloco de 20, né? A gente chama bloco de 20, mas ele na verdade é 19 por... 19 de largura, 19 de altura por 39 de comprimento. Mas é o bloco de 20 que se fala. E ficou uma piscina muito, mas muito bem feita mesmo. Por isso que eu fiz questão de conseguir essas imagens e de trazer aqui para vocês. Porque você vai ter aqui um passo a passo mesmo de como essa piscina foi feita. E eu vou falar para vocês, é uma das melhores piscinas que eu já postei aqui no canal. E eu quero aproveitar e pedir para você aí, olha, que vamos retribuir aí o presente que esse amigo deu aí para a gente, né? O Márcio Toledo. Ele também tem um canal no YouTube. Eu vou deixar aqui para vocês no card o link do canal dele. E também na descrição dos vídeos, do vídeo aqui. Eu vou deixar o link do canal dele para você ir lá. Dar uma força para ele aí também, para o nosso amigo Márcio. Se inscrever no canal dele e acompanhar nos vídeos também, que ele é um ótimo profissional e disponibilizou aqui para a gente, passo a passo, dessa piscina. Então vamos dar essa força aí para o amigo Márcio. Vamos se inscrever no canal dele também. E não deixe de inscrever aí também, viu gente? Você que ainda não é inscrito aí no canal Clodomir Valeiro, peça aquela força aí para vocês. Se inscreve aí, dá essa força para nós. Deixa o like aí no vídeo, comenta também, pergunte o que você precisa de saber sobre piscina. Se você precisa de um orçamento, eu faço para você e também acompanho você em todas as etapas da construção da sua piscina. Mas, então vamos lá, vamos ver como foi feita essa piscina aí do amigo Márcio Toledo, né? Que ele construiu. Márcio Toledo 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto